Três erros comuns e cinco dicas para você construir, criar o melhor logotipo sonoro, a melhor assinatura sonora possível. Vocês já devem conhecer ou ter percebido alguma marca que tem um logotipo, que tem um som proprietário, um som seu. A LG, a Intel, a Vivo, que foi a gente que fez e tudo mais. Mas, gente, nem sempre há práticas que não são bacanas para você ter uma boa aplicação do Sound Branding. E nesse vídeo eu falo sobre isso. Eu traço, explico três erros muito comuns e dou cinco dicas das melhores práticas para a gente ter a melhor assinatura sonora. Vem comigo que eu te explico no caminho. Vai ao ar agora, o Zana pode, o Zana quer e o Zana comunica tudo sobre som e temas que são a nossa cara. Você já se inscreveu nesse canal? Se não, gente, faz isso, pelo amor de Deus. Tem música boa, tem assunto bacana, tem história para contar. Segue, se inscreve, você não vai se arrepender. E se você quer seguir a gente no Instagram, é zana__sound, zana sound no Instagram, tá bom? Gente, três erros muito comuns na hora de se criar uma assinatura sonora. Cliente vem e faz o quê, gente? Me dá uma assinatura tipo da Intel? Agora não é mais tanto a Intel, agora é o Tudo1 da Netflix, por favor. Não, gente. Cada marca tem seu DNA, cada marca tem sua história para contar, cada pessoa tem uma digital. O mesmo acontece com a marca. Ela tem a sua própria história, sua própria personalidade. Não dá para copiar um logo de uma outra marca. Isso é contraproducente. Uma outra coisa muito comum, a marca, a companhia, a empresa gasta milhões. Cri, 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 fica na gaveta. Aplica em situações específicas. Bota naquele filme institucional, depois não aplica mais. Ou então na abertura de um evento anual e não sei o quê. Gente, a aplicação do logotipo sonoro da Intel, do Itaú e de várias outras marcas que a gente pode citar, como assim como a Netflix, por exemplo, o Plim Plim da Globo. O sucesso dessas assinaturas sonoras, o que é? A consistência na aplicação. Todo intervalo para filme internacional, a Globo colocava o Plim Plim. Todas as campanhas da Intel Inside, Intel Inside, tinha sempre assinatura sonora. Todos os filmes e, enfim, todo o conteúdo que vai passar na Netflix, é isso, é sobre isso, a consistência na aplicação. Lembra daquele sonzinho também da, na era do Motorola, que o Motorola também é famoso, mas da Nokia? Ah, daquele celularzinho, que era tipo um tijolinho, né? Tem, coitado. E aquele celular foi parar na barriga de um dinossauro no Linkin Park, sei lá, um filme desses. Quer dizer, olha a importância de um logo sonoro, né? Só que precisa ter consistência na aplicação. Um outro tema, um outro erro muito comum, gente, é a falta de direção. Vocês lembram da Pepsi? Gente, quando eu era pequena, a Pepsi era uma marca enorme. Tanto quanto a Coca-Cola. O que que fez desaparecer uma marca desse tamanho? Falta de consistência. Se você começar a querer lembrar o logo bem da Pepsi, você não lembra, sabe por quê? Eles ficaram trocando o logo ao longo das décadas. E aí o que que acontece? Ninguém lembra. A mesma coisa pode acontecer com um logotipo sonoro, com assinatura sonora. A pessoa fica querendo mudar o som toda hora, fica querendo variar. Gente, logo da Coca-Cola não muda há 120 anos. Não é à toa que é a marca mais poderosa do planeta. Talvez depois da Apple. Não tenho certeza dessa informação. Mas, o que que eu quero dizer pra vocês? Cinco dicas, portanto, pra gente criar um logotipo que permaneça. Melodia marcante. É importantíssimo que a melodia desse logotipo sonoro, ela seja cantável. Se ela for uma melodia, se ela não for apenas um barulho, um som, um sound design, que ela seja cantável. Que a gente consiga cantar, olha lá. Essa é da Intel, a do Itaú. Plam, 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 tan, 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 tan. Era a vinhetinha do Itaú. Que tinha milhões de assinaturas e jeitos e estilos e tal, mas tá aí. E por aí vai, gente. As melodias, pararam, 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 tan, 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 tan. Parece quase uma valsa, né? É importantíssimo que tenha-se uma melodia cantável. A questão, o segundo ponto, a nitidez. É fundamental que esse logo seja nítido. Que ele não tenha outros elementos, muitos elementos juntos. Ou seja, você observa no tan, 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 tan da Netflix, é um som com uma corda, umas cordas assim embaixo. That's it. Tem bateria, baixo, um monte de coisa ao mesmo tempo. Então, é muito importante a nitidez na sonoridade. Uma outra coisa, originalidade. Não pode copiar o logotipo da Intel, gente. Nem do da Netflix. Tem que ser de acordo com o que a marca é, de acordo com o que a marca precisa. Isso é muito importante. Então, uma investigação rica, bacana, vai fazer esse logotipo ficar mais poderoso e diferente. Coerência. Manter ao longo da sua existência, sem mudar o timbre, sem pegar aquele mesmo arquivo MP3 de áudio e usar ele de iWave, seja lá o que for, em todas as peças. Não fiquem trocando a sonoridade do seu logotipo sonoro. E a última coisa, depois da coerência, é a consistência. Aplique em todos os lugares possíveis. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto, manda um alô pra gente no falecomzana.com.br que a gente vai ter o maior prazer de trocar uma ideia com vocês. Se você ainda não segue esse canal, segue porque vale a pena a gente dar dicas. A gente é expert em sound branding, em experiência sonora, em criação de navegação sonora nos espaços, espaços de criação de playlists e um conceito musical pra lojas. Então, vem conversar com a gente. Se vocês quiserem também seguir a gente no Instagram, é arroba azana, arroba zana, underline sound. Tá bom, gente? Um beijo pra vocês e até o próximo Zana Pod. Bye, bye.